Deixe o coração aberto, deixe Ele nascer Aleluia, Ele está aqui Olá meus amigos, eu sou o Frei Rinaldo e estou aqui para desejar a você um feliz e santo Natal Jesus é o maior presente enviado por Deus para todos nós Faça do seu coração e da sua casa uma linda manjedoura e acolha Jesus com todo amor e carinho Feliz Natal e seja bem-vindo Jesus em nossos corações Aleluia, Ele está aqui